Doutora Natália, o que é lesão muscular? Começa aí. Voltei, tô aqui. Tá aí? Vai lá. Doutora Natália, o que é lesão muscular? O que é lesão muscular? Bom, vamos falar de uma maneira mais coloquial, né André? Claro, mais coloquial possível. Isso aqui é pra gente, enfim, espalhar o conhecimento médico, ortopédico, pra todo mundo que tá interessado hoje à noite. E aí? Então, normalmente a lesão muscular, ela ocorre com uma força, um mecanismo de força excêntrico, né? Que é quando você faz uma força muscular sob um alongamento e aí você faz um estiramento. Então a gente, a definição real é quando a gente tem uma lesão, né? Uma quebra de algumas fibras musculares. E aí a gente vai ter os graus da lesão que vai depender da quantidade de fibras que foi lesionada. Muito bacana. Então vocês entenderam o mecanismo, né? Que é quando existe aquele... A contração, mas esticando, né? E aí ele acaba arrebentando algumas fibras. Como é que são os sinais? Como é a suspeita? Quando é que tu imagina que tem essa lesão? Pro pessoal em casa imaginar que pode estar acontecendo. Como é que é? Bom, normalmente a lesão muscular não é tão próxima das articulações. Ela é no ventre da musculatura. Pode ser um pouco mais proximal ao distal também. Mas a principal característica é dor durante a contração daquele grupo muscular. É de uma maneira bem simples. Já fica a primeira dica. Então não vai ser na junta, mas a meio caminho, onde o músculo é gordinho, no ventre da musculatura. E a contração vai gerar dor. Isso aí a pessoa já pode ter isso bem em mente e bem claro. É por aí, né, Natália? Exatamente. Bacana. Tu falasse, então, em tipos, né? Tipos de lesão. Como é que é? São três tipos, mais tipos. Como é que é? Bom, então, a classificação que a gente usa mais coloquialmente é leve, moderado ou grave. Ela não é, cientificamente, a melhor classificação. A gente tem duas classificações mais atuais, que é o Consenso de Munique e a Bridge Athletics. Mas acho que para a gente falar aqui para o nosso público, é legal a gente falar leve, moderado ou grave. Ótimo. Em que a leve, a gente tem uma perda mínima de força com poucas fibras lesionadas. O tempo de retorno é rápido. A recuperação é rápida. Já na moderada... Rápido quanto? Rápido quanto, mais ou menos? De uma maneira geral, para falar aqui, se a gente tem uma lesão muscular diagnosticada, eu não espero ter 100% de cicatrização daquele tecido em menos de quatro semanas. Ó. De uma maneira... Então, o pessoal já tem uma ideia que pelo menos quatro semanas uma lesão leve vai tomar. Mesmo leve. Ela pode tomar quatro semanas para cicatrizar. É. Isso não significa que você tem que ficar vou ficar sem fazer nenhuma atividade física por quatro semanas? Não. Se há uma lesão no membro inferior ou no membro superior, você pode treinar o inverso. Você pode fazer só membro inferior e só membro superior. É. Óbvio que uma lesão no membro inferior te restringe mais. De mais atividades. Mas, de uma maneira geral, a gente precisa de pelo menos um repouso inicial de pelo menos duas, três semanas. E depois você começa a fazer exercícios leves de alongamento, até para você direcionar a orientação da regeneração daquelas fibras musculares. Isso que a doutora disse é muito importante. Ou seja, o movimento da articulação tem que ser mantido em toda a sua extensão, flexão, extensão, em toda a sua amplitude, para que o músculo, quando cicatrizar, mantenha exatamente toda essa extensão, esse grau de movimento junto à articulação. E o moderado, como é que é? É um pouquinho mais. O moderado você já vai ter perda de força. E você já pode ter, às vezes, algum aumento de volume local. Você tem um movimento preservado, porém com alguma perda de força. Já mais evidente. Não é só sintomas leves. Então, eu preciso de pelo menos quatro semanas. Essa aí você não vai ficar um mês. Há muitas pessoas jovens, vamos chamar assim, né? Podem ser atletas ou não. Amadores ou profissionais. Que a maioria das pessoas que praticam atividade física com regularidade há muito tempo, acha que é um pouquinho Superman. Ah, sim. Sem dúvida. Eu vou melhorar mais rápido, porque eu nunca tive nada. Verdade. E, na verdade, assim, o corpo funciona igual pra todo mundo. Ninguém foge muito assim. Você pode fugir um pouquinho, uma semana mais, uma semana menos. Agora, a lesão muscular vai ser igual pra todo mundo. Só vai variar o grau e tem que fazer o repouso. Senão, aí você vai tender a se não recuperar a uma lesão crônica, que fica recidivando. E aí você já tem já cicatrização mais fibrótica. Fibrose não é o tecido muscular, vamos dizer assim, natural, né? Então, você tem perda de força, pode ficar com dor crônica. Já vamos chegar lá. E a lesão de grau 3, como é que é? E a lesão de grau 3, você tem uma perda completa daquele grupo muscular. Você não consegue fazer a lesão. Mas, quando a gente vai classificar, pelas classificações mais modernas, a gente já tem que... A grave, a gente precisa... Segmentar e simplificar. Ah, mais um pouquinho. Então, assim, mas se a gente tá colocando a moderada, que vai variar muito, né? A leve, rápido. E a grave é quando você tem uma lesão completa. Mas, então, a gente colocou um bolão de lesões aqui, o que a gente chamou de moderada. Então, isso pode variar de 3 a 4 semanas até 2 meses de recuperação. Olha aí, pessoal. Então, não é tão rápido, né? Eu acho que a medicina do esporte tá percebendo isso nos atletas, né? Porque, antigamente, eu me lembro do futebol, ah, isso é só um estiramento muscular. Pô, mas por que esse cara continua se fazendo, não quer jogar? Pô, esse cara... E aí você vê meses e meses de lesão muscular, né, Natália? Mas, então, vou aproveitar pra gente fazer... Vou aproveitar pra gente fazer um comentário aqui, então. Na classificação do consenso de Munique e na British Athletics, que tem... Que destrincham mais os tipos de lesões musculares, nós temos um tipo de lesão muscular... Quer dizer, eles colocam na classificação de lesão muscular a descrição que é da dor miofacial. Você sabia disso? Ah, bacana. Sabia porque eu vi a sua aula. Então, já tava muito bacana. Eu já tava. E aí E aí E aí E aí Obrigado.